A produtora Visa e Domício Silva, mais uma vez, registrando a realidade dos fatos do nosso estado. Esse vazamento de água já vem se arrastando há longos meses, mais ou menos, só que eu conheço, há uns oito meses. Aí nas proximidades de Porto da Folha, na rodovia SE 317, nas proximidades da Arena. E por coincidência, na hora que eu estava gravando esse vídeo, olha quem vem aí, uma viatura da Dezo. Fingindo não ver o vazamento, porque além das chuvas que vêm estragando os buracos, essa água também. Os carros chegam até, tem que pegar a contramão, já chegou até a causar alguns acidentes aí nesse local. Que vergonha. Então eu chamo a atenção da Dezo, que resolve esse problema, porque está causando, Olha o quanto danos está causando aí, olha aí, para os motoristas correndo risco, para os motoqueiros correndo risco até de perder a vida, pelo fato desse vazamento. Veja o tamanho do buraco aí, olha aí, para vocês verem. Quanto à irresponsabilidade da Dezo. Nosso governo está desmoralizado de Sergipe, porque deixar uma coisa dessa aqui, olha. Isso aqui é acidente toda hora. Repara aqui, olha, o Dezo, olha. A bagaceira aqui na rua, na pista. Aí quer dizer, você vai daqui para Montrelaje, você vai daqui para Gararu, você gasta duas, três horas de relógio, rapaz. Uma bagaceira, uma discurnação. Governo, não existe, governo. Governo de Sergipe não existe. É isso aí, olha aí. Dezo, cumpra com o seu papel, cumpra com a sua responsabilidade, resolva os problemas da população. Você acha bonito aí esse desperdício de água toda aí? Quanta água aí sendo desperdiçada? Você acha que isso aí é justo? Então resolva, viu? O povo quer a solução.